Minha vizinha Minha vizinha Minha vizinha Minha vizinha tem um amigo com problemas com a mulher Acho que ela faz dele tudo, tudo o que quiser Como são muito amigos gosta com ela falar No outro dia ligou, disse que estava a arrebentar Minha vizinha ocupava, mas dá sempre um jeitinho Olhou para a agenda e respondeu com carinho Vais meter toda a noite, sempre, sempre, sem parar Da cabeça aos pés, sempre, sempre, sem parar Vais meter toda a noite, vais meter toda a noite Até o sol raiar Vais meter toda a noite, sempre, sempre, sem parar Da cabeça aos pés, sempre, sempre, sem parar Vais meter toda a noite, vais meter toda a noite Até o sol raiar Vais meter toda a noite, sempre, sempre, sem parar Da cabeça aos pés, sempre, sempre, sem parar Vais meter toda a noite, vais meter toda a noite Até o sol raiar Vais meter toda a noite, sempre, sempre, sem parar Da cabeça aos pés, sempre, sempre, sem parar Vais meter toda a noite, vais meter toda a noite Até o sol raiar Vais meter toda a noite, sempre, sempre sem parar Da cabeça aos pés, sempre, sempre sem parar Vais meter toda a noite, vais meter toda a noite Até o sol ganhar